Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e o vídeo de hoje é exatamente isso que você tá lendo no título Reagindo a um vídeo de 3 anos e meio atrás, 50 fatos sobre mim Essa foi uma sugestão de uma seguidora que deixou lá no Instagram quando eu perguntei pra vocês a respeito dos vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal e ela falou, bom, eu acho que seria legal se você reagisse a esse vídeo que já tem um tempo que você postou e eu achei ótima ideia, já que esse ano tá sendo um ano muito de autoconhecimento e analisando os meus pensamentos e identificando como pessoa, enfim Então eu acho que vai ser bem bacana analisar isso e reagir com vocês Eu acho que desde o dia que eu publiquei esse vídeo eu nunca mais assisti ele Ou seja, eu não lembro nem do que eu falei no vídeo, o vídeo tem 8 minutos Eu abri ele aqui agora e pausei exatamente no momento que eu começo o meu oizinho Esse vídeo foi publicado em 18 de janeiro de 2016 E já vemos algumas coisas diferentes aqui, olha bem A primeira coisa é que eu estou... Eu tinha acabado de voltar do meu intercâmbio de um ano e meio nos Estados Unidos Então eu acho que as minhas ideias estão muito a flor da pele De repente, eu não sei, eu não assisti, mas eu acho que o que eu falar vai ter muito a ver com o que eu estava vivendo ali Vai ter feito só um mês que eu voltei para o Brasil Então muita coisa estava passando na minha cabeça naquela época que eu lembro Eu tenho menos tatuagens do que eu tenho hoje Eu também estou num cenário diferente, eu estou no meu quarto, na casa da minha mãe Quando eu voltei para o Brasil eu ainda morei na casa da minha mãe por 3 meses E então temos algumas coisas diferentes aí Vamos dar um play aqui e ver qual vai ser Ai meu Deus O canal ainda se chamava Cabide Colorido nessa época Quem lembra, quem acompanhava o canal desde o Cabide Colorido? Comenta aqui embaixo que eu gostaria muito de saber Tudo bem com vocês? Eu espero que sim Tem algum tempo que eu não respondia tags aqui no canal E especialmente essa tag eu acho que já foi para o canal há um ano atrás Ou bem no comecinho do canal Só que eu acabei perdendo esse vídeo, não sei como E eu resolvi fazer de novo os 50 fatos sobre mim Meu nome é Michele Alves de Souza Eu tenho 22 anos Começou o que? Eu disse que eu tinha perdido o vídeo Eu nem lembro desse primeiro fato que eu gravei Não sei se foi publicado ou não Meu rostinho está bem diferente Gente, eu começo falando que meu primeiro fato é que meu nome é Michele, é claro, né? Isso não mudou O segundo fato é que eu tenho 22 anos Na época eu tinha 22 Este ano eu faço 26 já Então, né? Isso mudou Hoje em dia eu falaria que eu não acredito em horóscopo Eu acredito nos signos do zodíaco Porque o horóscopo é aquela coisa que a gente lê todos os dias a respeito do nosso signo E é aquela coisa bem, como é que eu posso dizer, genérica, né? Que funciona para todo mundo Então tem que escrever qualquer coisa no jornal ali para falar que o dia do Capricorniano será de tal jeito Mas na verdade o horóscopo não é tão bacana quanto o mapa astral e todas as outras informações que a gente pode ter Quando a gente para para analisar o nosso signo, os planetas que estão regindo o nosso signo, enfim Então isso eu falaria diferente Também não tenho, continuo não tendo uma religião definida Por mais que esse ano eu esteja buscando me espiritualizar mais Eu acho que a espiritualidade não tem a ver necessariamente com uma religião Então eu gosto muito de pensar que o universo, a natureza é a minha religião acima de qualquer coisa Já me formei, ainda bem Eu tenho três irmãos que são mais velhos que eu Dos três irmãos eu tenho três sobrinhos e tenho dois afiliados Eu nunca fui de ter muitas amigas, eu tenho poucas amigas Mas as que eu tenho, eu tenho um tempo grande, assim A minha amiga mais antiga, eu acho que já faz uns 12 ou 14 anos que a gente se conhece E a gente continua sendo amigas Então eu não sou de trocar de amizades, assim, muito Eu tenho uma amiga e meio que consigo levar essa amizade pra vida toda Os meus pais separaram quando eu tinha 12 anos Mas eu me relaciono normal com meu pai, com a minha mãe, ok Dos meus 8 aos 12 anos eu fiz ginástica rítmica Dos 6 aos 12 eu tocava violino Sim, tocava mesmo E esse ano, não sei se vocês me acompanham no Instagram Se me acompanham, vocês viram que eu tô tentando voltar a tocar violino De notas muito boas, as matérias que mais gostavam eram artes e inglês Artes e inglês, eu era muito boa em artes e inglês Depois em português eu também gostava de fazer redação, adorava Sempre pra diretoria, sempre, quase todos os dias depois do recreio Porque eu fazia alguma coisa zoada Eu nunca quebrei o braço, por mais que eu era uma pessoa bem rebelde Eu adoro misturar doce com salgado, tipo feijão com banana Biscoito recheado com requeijão E eu gostava de misturar biscoito recheado com requeijão Agora eu não como mais requeijão nem biscoito recheado Ai meu Deus, por que eu falo isso de mim na internet? É verdade, tinha 18 anos quando andei de avião pela primeira vez Em uma viagem curtíssima de navegantes a Jundiaí Na verdade, é, foi Eu amo a marizia, eu amo tudo que é relacionado à praia Mas eu não sei nadar Se for pra escolher entrar um doce ou algo salgado, tipo no last da tarde Eu prefiro sempre alguma coisinha doce A minha flor preferida é o girassol Eu sou muito, mas muito competitiva Principalmente em jogos e coisas assim Eu sou muito competitiva Nossa, eu fico muito brava quando eu perco nos jogos Eu fico muito sentida quando eu não consigo alguma coisa Isso poderia ter mudado já Tem uma coisa que me irrita, tipo muito É o calor Cara, eu adoro calor na praia Onde tem vento Mas aqui na minha cidade, passar calor é, tipo Não ter vento nenhum E você tem que andar de ônibus E daí eu odeio Eu sou uma pessoa que eu vivo com sono Eu acordo com sono E eu vou dormir com mais sono ainda Eu tenho sono o tempo todo E dia perfeito é quando eu posso tirar um coxílio depois do almoço Eu tô chocada como as coisas não mudaram tanto assim Porque, cara, eu... Outro dia eu tava falando pra minha terapeuta Que eu tenho muito sono E que eu tava preocupada com isso Mas a Michelle de 22 anos também tinha sono E provavelmente a de 15 anos também tinha muito sono Então eu acho que deve ser algo meu mesmo Tenho Hoje tenho 15 Sou mesmo Eu adoro isso, cara Quando eu vou pra fila do caixa do supermercado Que daí ficam os chocolates e as balas Eu organizo tudo A Bruna fala Meu Deus, Michelle, para Eu falo Não, mas é que tá legal Não tô me importando Já gostei mais, assim, de comprar cervejas diferentes Hoje eu tenho as minhas preferidas e eu meio que fico ali Não saio muito mais da minha zona de conforto Como eu saía antigamente Tipo, eu mencionei pay-away Que é um estilo de cerveja que é bem mais amargo Hoje em dia eu já não tomo mais pay-away Eu prefiro ficar na Vaz, na Vite Em cervejas de trigo mais claras, mais frutadas Não tão amargas Eu não gosto de refrigerante Na verdade eu gostei E tomava meio que porque sempre tinha refrigerante Nos lugares que eu ia Minha mãe sempre comprava e tal Mas daí um dia eu falei Ah, vou parar de tomar isso E quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos Desde então eu não tomo mais E eu nem sinto muita falta Tipo, eu não gosto de coca Nem nada Prefiro água Eu já conheci 13 estados americanos e 2 países na Europa 13 estados americanos e 2 países na Europa Acho que estados americanos agora eu conheço uns 16 ou 17 E conheço 20 países Isso é tão legal Oh, neném viajante temos aqui Isso é muito legal O escuro, mas depende do escuro Tipo, eu gosto de tomar banho no escuro E eu gosto de assistir filme no escuro E, sabe? Mas se eu tô sozinha no escuro Num lugar que eu não conheço Aí eu não gosto Eu tenho rede elétrica Então eu sempre vou estar, tipo, coçando o nariz Principalmente no Brasil E porque nos Estados Unidos parece que a minha rede vazou, assim E agora ela tá voltando E eu também tenho a energia a mosquitos Então quando os mosquitos me picam É, tipo, o fim do mundo pra mim Eu amo cachorros E amo a Maggie Oi, Maggie A Maggie agora Essa cachorrinha que aparece no vídeo Ela mora com o meu pai E a minha madrasta Então Ela tá sendo muito bem cuidada Na época ela morava comigo Aí eu fui morar com a Bru E a Bru tinha a Kitty Que é uma gata E aí não ia dar muito certo Então eu dei ela pro meu pai Mas Hoje em dia eu também amo gatos Naquela época eu não gostava muito de gatos Porque eu nunca tinha convivido com gatos Comecei a conviver com gatos Depois que eu conheci a Bru E aí eu adotei a Salen Que é a minha gata Então Isso mudou Eu adoro música que ninguém conhece Quando eu gosto de uma música Eu ouço ela pelo menos 20 vezes no dia E aí no outro dia eu uso mais 20 E mais 20 Mais 30 40 Até em João Já paguei 700 reais pra ir no show da Britney Spears Porque eu gosto dela desde que eu era muito pequena E pagaria de novo Então Eu já ouvi ela muito de perto Porque eu fiquei na grade do show E foi em São Paulo Saudades Não sou brinco Nenhum tipo de brinco Porque eu não gosto Uma coisa que vocês já sabem Mas é bom deixar registrado aqui É que eu amo brechós A minha roupa do dia a dia Se eu pudesse usar todos os dias No verão é claro Seria shorts e chinelo E no inverno seria calça de moletom e chinelo Todo mundo fala E eu também admito Que eu sou muito mais racional do que emocional Eu às vezes pareço até um pouco grossa Quando as minhas amigas me pedem conselhos E elas ficam de mimimi E aí eu falo Arraga a boca Essa Michelle mudou um pouco Eu era sempre muito durona Comigo mesma Com as pessoas ao redor Eu não tinha Tanta empatia com as pessoas Nessa época Como eu tenho hoje Hoje eu aprendi a lidar Saber que cada pessoa Lida com um problema De uma forma diferente E eu me tornei Uma pessoa muito mais sensível Com o passar dos anos Eu acho que Esse meu lado mais rebelde Ficou um pouco de escanteio E que hoje em dia Eu choro com as pessoas Eu sinto a dor delas E pelo menos eu tento Me colocar no lugar Sabe? Então isso com certeza mudou Eu sou muito perfeccionista também Os meus amigos odeiam Fazer trabalhos de aula comigo Isso é verdade Eu sou bem perfeccionista E algumas pessoas Que trabalham comigo Elas acham até isso Um pouco chato Eu adoro cozinhar E eu descobri isso Faz pouco tempo Mas eu adoro cozinhar Eu sempre tenho que comer Uma sobremesa Depois do almoço Não importa Seja uma fruta bem doce Ou uma torta de chocolate Eu tenho que comer Alguma coisa doce Isso eu consegui parar Assim Se tiver Ótimo Mas eu não preciso Mais comer algo doce Depois do almoço Como eu comia nessa época Agora eu prefiro tomar Um café depois do almoço Acho que A gente vai ficando Velho, né? Eu tenho mais calor Que o normal Às vezes eu andei O mesmo trecho que uma amiga E eu chego no lugar Pingando E ela tá normal Eu sou bem medrosa Eu tenho medo De filme de terror Eu tenho medo De escuro Onde eu não conheço Eu tenho medo De parte De diversão De coisas altas Coisas rápidas Coisas que giram Eu tenho medo De sentir adrenalina Não gosto de sentir adrenalina Nem de me assustar Eu sou meio Sei lá Eu te entendo E é isso Eu acho Que foram um pouquinho Mais de 50 E é isso Bom, eu acho que Deu 53 fatos Mas Vemos que muitas coisas Da Michelle Continuam as mesmas Algumas mudaram E as que mudaram A gente percebe Que tem uma relação Mesmo de maturidade Que é O jeito que a gente fala O jeito que a gente pensa Mas algumas coisas Não mudam Algumas preferências Alguns sentimentos Mas é muito interessante Analisar isso Isso que é o mais legal Todo mundo muda Você muda Você não é a mesma pessoa De 3 anos atrás E às vezes Nem da semana passada A gente tem evolução Constante Só que A minha carinha Tá ali no YouTube A minha carinha Tá aqui Esse vídeo Tá sendo gravado As pessoas podem Assistir esse vídeo Daqui a uns anos E com certeza Daqui a 10 anos Ou daqui a 3 anos e meio Não precisa de 10 anos Eu posso regravar Esse vídeo E vai ter alguma coisa mudada Então isso que é O mais interessante É mais fácil de comparar Porque tá tudo gravado Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Não esquece de se inscrever no canal Se você ainda não tá inscrito E também comenta aqui embaixo Se você acha que você mudou Como é que você tá lidando Com esse processo de evolução Constante E se você acha que eu mudei muito ali Um beijo enorme Até o próximo vídeo Tchau Tchau